Como é que você começou no mundo da capoeira, filhão? Cara, em 98, eu estudava na Rio Grande. A minha mãe conheceu um professor de capoeira, hoje mestre Kiura. Mestre o quê? Kiura. Kiura. Fui treinar com ele. No meio, ele tava dando aula no arranco. Aí eu fui lá treinar com ele. Comecei a treinar e firei aluno dele. Lá eu conheci bike, Fábio, Itibu, Igor. Não, Mike, Fábio, o Gabriel, Itibu. Aí depois, quanto tempo foi esse o Igor. Aí nisso vai, cara, conheceu mais Kiura? Quando eu conheci o Kiura, ele era azul. E hoje ele é vermelho. Eu conheço o Buguelo, o Javon e você. O Buguelo fez o show comigo. Aí mexe agora? Obrigado. Pegou todas as cortes, sim. Pegou todas as cortes. Ó, vocês estavam nesse evento aí? Do Jabá, não. O Jabá pegou o vermelho agora. Junto com o Buguelo. De repente vocês iam estar no mesmo evento que vocês passeiam. Eles pegaram agora a corte. Eu não tô parado no capoeira, mas já há mais de 20 anos da prática. Por sinal, vai ter roda de e-mail agora, quarta-feira, gente. Quem quiser ir lá. Meio. É mestre de lá. Kiura recebeu a proposta de ir pra fora do Brasil. Que deixou todo o trabalho com o Edgar. Que hoje também é mestre. Também conhecido corda azul e tal. E comecei a treinar com o Edgar e virei aluno do Edgar. Até hoje sou aluno do Edgar. Foi amarela. Amarela pulei pra cinza. Como é que é o sistema de corda lá da cinza? É branca, amarela. As adultas. Branca, amarela, laranja, cinza, azul, verde, roxa, marrom e vermelha. Vermelha é mestre. Mas tem todo um período de tempo que o Edgar está chato demais com o negócio de graduação, cara. Todos nós, todos nós alunos do Edgar, a gente demorou a pegar a corda. Mas a gente só pegou a corda quando ele disse. Agora tu pode ser. E somos da época, né, de mestre Peixinho. Em que o Edgar, ele focou muito na situação. Cara, pra ser uma corda azul, tu tem que saber muita coisa. É a primeira graduação. A primeira graduação é a azul, né, graduado. Eles são alunos. Pra mim entender, azul é o que? Graduado, instrutor, professor. Lá a gente não tem essa questão de instrutor. Você é um graduado. Graduado, ah, professor. Você pode começar a dar aula. Sim. Entendeu? Azul e verde. Existe a roxa amarela. Que tiraram agora. Azul, verde e roxa amarela são graduados. Roxa é professor. Recebe o mérito de professor. Mas todos os outros que dão aula são chamados de professor. Marrom é contramestre. Existia a marrom e a amarela também. Chamada de professor. Mas a gente, por respeito, chamava contramestre. E a vermelha. Vermelha é mestre. Entendeu? Aí eu parei na verde. Eu, quando eu peguei... Cara, eu peguei a verde... Mas o cara não para nessa parte. Há um tempo. Então, eu não tenho um jogo com a minha corda verde. Pegou e ali foi... Peguei e nunca mais joguei. Não, na verdade, o que aconteceu. Eu estava me preparando para pegar a corda azul. Já há muitos anos. Aí eu tinha azul. Caralho, eu vou pegar a minha corda verde. E, ó, treinando, 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 treinando. Peguei azul. Porra. Estava no tiro, filho. Jogando legal. Pesadão, mas jogando bacana. Aí... Jogando, jogando, jogando. Fui em uma roda de capoeira. Né? É... Roda do treino. O... Mestre Saracuro. Aí lá, jogando capoeira. Fui lá ir, o Mujá. É... A gente jogando, tal, tal, tal. Um contra a Mestre. Não quero falar o nome dele. Porra. Estava um jogo maneiro. Jogo duro. O cara do meu tamanho. Estava um jogo bonito. Porra, cara. Mas eu não sei se ele não estava gostando de perder, ou porque eu era apenas graduado, e tal. Você era o meu tamanho, tal. Não. Porra, velho. O maluco pulou uma tesoura em cima de mim, no pescoço. Segurando o meu pescoço, pulou a tesoura e girou meu corpo. O meu pé ficou parado. O joelho fez isso. Eita. E eu arrebentei o tendão, o menisco e o ligamento da minha perna esquerda. Caralho, ó. É. Aí, depois disso, eu não conseguia mais, tal. Levei dois anos para fazer a cirurgia. Mais de dois anos, na verdade. Isso foi que ano, cara? Tem um tempinho já. Tem uns quatro anos. Quatro anos? Depois eu se conheci pra caralho, então. Muito, muito. Aí, eu consegui uma cirurgia no Gato Guilho, com os contatos do amigo. Tirei o ligamento da esquerda, pra fazer enxerto na direita. Quer dizer, ligamento da direita pra fazer enxerto na esquerda. Show. Eu fiz a cirurgia. Não fiz fisioterapia. Eu me foco era sempre trabalhar, 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 trabalhar. Mas, beleza. Tentando. Tentei voltar um pouco. Aí, nesse período, eu não tinha feito a cirurgia, mas rolou batizado dos Verde. E eu tava com o pegar bem. Eu fiz o meu... Eu me batizei com a minha perna toda arrebentada. Cara, eu lancei o tensor. Eu lancei um... Mas tu jogou, cara? Joguei. Tem vídeo na internet. Eu lancei o tensor. Eu lancei o tensor. Aí, depois, eu lancei aquele tensor com arte metálica em cima. Bem apertado. Xiga, alame, né, cara? Cara, porra, muito louco. Eu mal dobrava a perna. Perna esticadona. Mas joguei. Joguei bonitinho, né, cara? Manco, mas joguei. Eu mandava um e descia na negativa. Já caia na negativa com a perna de cima. Só que aí o pessoal sempre falou, cara, não para. Vai lá pra moda. Toca um instrumento e tal. Cara, você é um azul da senzala. Você é um verde da senzala. Mas tu ama aquilo ali. Tu não consegue, velho. Tu não consegue. A jogação vai piorar. Tu vai querer jogar. Tu vai querer treinar. Tu vai querer estar ali no meio. E não dava outra. Eu tentava fazer qualquer coisinha. Fazia um armadinho. Falei, cloque, cloque. Ele já caiu igual um saco de batalha. Doía. Mas ele que saia do lugar. É, ele dá um tipo... Na verdade, o tendão lateral, o ligamento cruzado, é o que segura o osso, né? Sim. Aí como não tinha mais nada, ele saia e voltava. Ele não girava assim. Ele literalmente ia fazer isso. A dor ia, né? Cloque, cloque. Irmão. Não andava, não levantava. Aí, beleza. Fui, fiz a cirurgia. Aí, porra. Não consegui agachar mais em cima da perna. Ainda não consigo. Fui fazer... Falta de fisioterapia? É. E o peso também. Capoeira pode fazer fisioterapia. Aí fiz jiu-jitsu. Vou fazer jiu-jitsu. Comecei a fazer jiu-jitsu. Equipe estelido. Tal, 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 tal. Estiramento do ligamento direito. Ah, que no outro. Ô, Ronaldo, mano. Aí, perdi as duas pernas aí. Tava doendo, então. Aí eu tento. Dá pra fazer a capoeira ainda. Dá. Não como antes. Não tenho mais alongamento. Não tenho mais nada. Pretendo voltar. Já falei com meu mestre e tudo. Ele disse, vem, vai devagar e tudo. Cara, eu sou corda verde. Porra, cara. Eu vi meu mestre pegar. Eu vi meu professor pegar corda de mestre. Eu vi gente que entrou antes de mim. Hoje tá quase contra mestre. E aí eu tô assim, cara. Acho que tudo que a capoeira passa por isso. Às vezes é chato. Tu quer voltar e tu... Porra, velho. É menos agradável que eu. É mais agradável que eu. Tranquilo. Não, mas tu não merece, não. Beleza. Aí eu vou... Acho que tudo que a capoeira faz tudo isso, né, mano? Tem, tem, tem. A atualização é já contra mestre. Mas tô nessa. Vou lá na roda de mestre. Tô lá. Que vai vir o irmão agora, o Tubarão. Ele vai pegar a corda de mestre. O Kiura tá aí. Entendeu? Aí quero tá lá revendo essa galera que fez parte da minha vida. E, porra, treinei muito, cara. Treinei muito. Parava de treinar as vezes pelas minhas viagens. Ó, galera do Senzala aí, ó. Galera do Meia. Núcleo Meia. Vem aqui, ó. Bate um papo. Tá? A galera do Capoeira ali, ó. Professor Taurus, que entrevista geral da Capoeira. Tão abrindo um like pro público da Capoeira. Trazer o... Cara, eu vou te ser sincero. Tu viu aqui, viu o mestre Poeira, viu... Vi, Vitor, viu os contramestres também. Abri hoje a página até do... Vi lá. Vi gente que eu não conheço até. Não vi entrevista. Mas o... Cara, vou te ser sincero. A história do meu mestre, ele tu... É um cara novo. Eu digo, é novo. Ele tem minha idade. É, não. Mas a intenção aqui, ô Sampaio, é cada um contar a sua história, né? São o próprio personagem contando a história em todo o Capoeira. Não tem essa de ser mestre, professor. Eu abri esse leg pra você um pouquinho aqui da Capoeira, pra gente pegar isso e jogar na Capoeira também. É bom, cara. É bom. Forró, né? Forró do Senzala. Ah, viu o Senzaleiro aqui, ó, também. Ó, Senzala. Como é que é a história do teu mestre? Que tá marcado aqui. É o Sassizinho já aqui. Quem? Sassizinho. Sassizinho, quem é isso? É o que mora no Alvolando, tem um trabalho também legal. Cara, Guerreiro. Vai pegar vermelho agora. Aí, Capoeira, ó. Porra. Caramba, o meu mestre é novo e ele vem de uma linhagem de Capoeira, cara. Vou te ser sincero. Tu tem que ver o cara jogando, cara. O cara é muito técnico. Vou te ser sincero. Um dos melhores Capoeiras que eu já vi jogando é aquele cara ali. E olha que eu vi muitos. Mestre Flávio, de São Paulo. Mestre Chiquinho. Não tem como dizer que aquele cara ali não é bom. Não é impossível dizer que ele não é bom. Kiura. Que o projeto do Kiura na fora é sensacional. Com cultura popular. Jongo, tal. O projeto na Suécia. Tem um projeto na África também. E Moçambique junto com o Mestre Zumbi. Esse aí tá bala, viajando lá com o Capoeira. Show. Tão com a África, né? África. Joanesburgo.